Depois de ser muito criticada, muito criticada mesmo pelo seu conteúdo que a Flam vinha apresentando, ela, eu acho que ela cedeu. Cedeu aos poucos, assim, tipo assim, abrindo um dedo, dois, com aquela vontade. Porque eu acredito que a pessoa pode estar com um problema emocional, com certeza está, né? Tudo por causa que ela não tem nenhum pingo, né? De, como se fala assim, de bem materiais, né? Eu acredito, eu acho, tá? Eu acho. Não tô falando que a Flam vinha falou, não. É eu acho. Porque quem tem Flam vinha pode, quem não pode, morra. Igual uma amiga minha aqui fala na internet. Então, por quê? Por que o tiozinho fala isso? Porque eu acredito que o emocional da Flam tá sendo tão abalado, porque ela tem que, ela vai ter que abrir mão, pelo menos em 50% dos seus bens materiais para o filho de doido Edmilson. É por isso que ela tá deslocada, por isso que ela fala que vai pegar do dinheiro. Me engana que eu gosto. Mas vamos ao último vídeo da bonita. Vamos lá comentar. Então, minha comadra, meu compadre, vocês podem lá ver, né? O tiozinho já cobrou ela aqui muitas vezes, dos vídeos, um pouco mais de conteúdo. Dos últimos vídeos que ela vem fazendo, conversando com o Pram, tá dialogando, dando uma de pastora. Ai, me poupe, se poupe, nos poupe. Eu não tô aqui, se eu quero ouvir o pastor falar, eu vou na igreja. Eu vou na missa. Ai! Ela tá aqui pra interagir, pra dar entretenimento. Não é pra ficar dando uma de pastora, isso. Até porque ela caiu tão em descrédito que as pessoas, tudo que ela dá em termos de conselho, ninguém dá mais crédito. Então, esse vídeo aqui é um vídeo crítico, tanto negativo como positivo. Eu acredito que mais pra positivo. Eu só quero ver que aquelas pessoas, aquelas criaturas, que quando eu posto um vídeo, assim, que eles não gostam, que eles acham que é negativo, vai vir elogiar e comentar hoje. Ai, eu quero ver, viu? Tô de olho aí, olha aí. Umas duas dúzias de pessoas aí, eu só tô esperando comentar. Tá bom? E o compartilhamento. Vocês falam, ai, vocês já sabem criticar. Na hora do elogio também, eu quero ver se vocês estão presentes. Então, meu irmão, nossa, comendoim, na taça, tá coscando, gargando, sabe quando você fica assim, aquela cosquinha? Nossa, que horror. Verdade. E pela primeira vez, a Flamma mostrou a tapera. Agora, uma conclusão. Que todo mundo significa que a tapera é realmente um cenário, que lá é um tipo de uma coisa de, né, guardar materiais, isso, aquilo. Ela não mora nem naquela catuça, mas não mora nem naquela catuça que ela mora lá, né? Não sei, porque ela não fala, porque ela dá uma de pobrezinha pra quê? Porque achar que o Ministério Público, achar que ela não tem condições, não tem tutu, isso, aquilo, pra não cobrar dela os tutus, as coisas que ela tem que compartilhar com o filho do Admir, isso tá na cara. Tá explícito. Vou olhar a tapera, que é a casa dela. Porque não mora nem lá. Não é isso aí, gente. A verdade, seja dito, ela tava até incomodada com o varal lá, isso aqui, não sei o que lá mais. É por isso e outras, viu, Fran? Que as pessoas perdem, sabe? Não confiam mais em você. Isso é uma coisinha que as pessoas vão juntando. Não subestima a inteligência das pessoas. Tem pessoas que acham assim, eu sou mega inteligente, eu sou isso, aquilo. As pessoas não vão entrar no meu assassino. Elas entram sim, tá? Elas entram sim, porque elas pensam, elas não são burras. Né? Por que não foi abater na casa da mãe dela? Porque ela, a tapera é um cenário. Né? Ô comadre, pensa comigo. Se a sua casa tá limpa e bonitinha, por que as pessoas vão fazer um chiquinho na sua casa? Você vai admitir? Você quer dar outra pessoa? Você não vai abater na sua casa. Aquilo ela já veio, comprou lá mais uma vez, que aquilo ali é um cenário. Aquela casa é usada mais pra guardar os materiais, ração, isso e aquilo. Tanto que ela fala, ai, tem tantos cartas aqui, vamos trocar a roupa pra chegar num quarto. Ela não mora lá. Viu? É mais bonito se fazer um truco. Ah, gente, eu tô morando no quarto da minha mãe lá. Mais bonitinho e redondinho. Por que fica falando essas coisas, né? E outra coisa, no vídeo lá, ela criticou, viu? Ela deu uma crítica bem pesada, eu achei que foi bem feita. O Moab tá com uma barba de Papai Noel, dá licença, parece um senhor de 90 anos. O que que é isso? Aquela barba, isso é pra mim, sabe o que é? Não é porque é igual de barba. É falta, é preguiça. É falta de higiene. Olha que o Moab vira na giraia, para com isso. O rapaz até novo, tem nem 40 anos. Aquela barba desse tamanho aqui, ela criticou. Ah! Gente, imagina aquele suando, aquele fede. A pessoa que é dando a barba não se toca, mas para com isso. Ai, que horror! Né? Que horror, que horror. Eu não sou assim, eu sou muito justo, viu, minha comadre, meu compadre? Quando a pessoa não tá fazendo o bom com Deus, eu não quero saber. Eu sei que é uma pessoa que tá muito a dever, que ela não vem cometer muitas gafas, muitos erros, isso e aquilo, para eu não ir disso por disso, enfim. Mas eu tô falando aqui do conteúdo, tô analisando o conteúdo dela. Eu gosto do conteúdo de roça. Eu vi que a Fran postou um conteúdo de roça. Eu gosto de ver essa interação, ideia de abatimento dos frangos, a limpeza dos frangos. Ela devia ter investido mais nisso, uma coisa mais caipira, passar inteiro mostrando os frangos, sendo sapecados no fogo, até a abertura, mostrando nos miúdos como a Valmira, comida caseira faz, que é isso que ela não fez. Ela encurta muito. Ela fala demais, né? Asleira, ela fica pregando muito e mostra de menos. É isso que ela tá pecando. Mas eu tenho aqui que elogiar que ela fez um vídeo caipira. Da época do que ela fazia com a Edmilson, quando ela limpava aquelas mãos de frango lá. Ela devia ter mostrado, empacotando eles. Pra onde vai? Ela vai comer todos esses mãos de frango? Eu sei que vai vender, mas vai, não deixou muito claro, né? Mas, pelo menos é um bom sinal de vida, viu, bonita? Eu sei que você mostrou pelo menos um sinal. Ela falou que fez um frango. Ai, não quis fazer o frango, porque eu tô enjoada. Claro. O que você acha que tá enjoativo de fazer o frango na panela? Pra as pessoas que... Ela tinha que fazer pras pessoas, não pra ela. Ela não mostrou fazendo lá o frango, mostrando o almoço. Ela é muito limitada. Parece que ela tem um bloquinho, sabe? Se eu trabalhasse com a Fran, eu ia dar tanto grito, tanto puxão de orelha nela, porque parece que ela desaprendeu a fazer vídeo. Devia ter mostrado... Ai, como fala o sobrinho dela, aquele bonitão lá, o que deu o B.O. com a Marta, o David. Ai, teve que buscar correr. Devia ter mostrado esse B.O. Dele buscar. Ai, chegou. Ai, agora. Não sei o que lá. Essas coisas. Ela limita muito. Parece que ela desaprendeu a fazer vídeo. Mas você sabe por causa de tudo isso? O processo lá com o filho do Edmil está tirando ela dos plumos. Mas ela fez um vídeo que voltou um pouco às raízes, às origens dela. Eu espero que ela tenha adaptado, pegado o bom senso. Mesmo minha comadela com a Marta. Eu sei que muitos comadela com a Marta não gostam de assistir a vídeo dela. Mas, gente, não é você ignorando a pessoa A gente tem que ver Vocês podem não querer ver os vídeos dela Mas vem aqui ver o tiozinho, tá? E outra coisa, o tiozinho tá colocando nos vídeos finais Opções de outros vídeos que o tiozinho postou Que são polêmicos É só você clicar lá Ah, vou ver esse vídeo aqui Tá? Que são muitos, às vezes, são vídeos um que liga o outro Uma história que liga o outro Aí você vai ter essa opção, tá bom? Não deixe de dar sua curtida, comentar E veja até o final Que o tiozinho vai postar alguns vídeos sugerindo São vídeos polêmicos, tá bom? E, às vezes, muitos deles Têm a ver com esta história da Fran Né? Porque o tiozinho fala Ah, eu fiz os vídeos antigos Agora o tiozinho tá peneirando e sugerindo pra você Veja o vídeo, tá bom? Beijo, coração, fica em Deus